Eu sou Manuela, tenho 10 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu moro com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã Júlia e com a minha cachorra Milha. Quando eu for grande, eu acho que eu vou querer ser ou atriz ou diretora, uma parte ligada a cinema, a parte mais artística. Oi meninos, vamos agora conhecer a Milha, minha cachorra. Eu acho que ela estava com a minha irmã no quarto. Essa é a Júlia, que é a minha irmã, e essa é a Milha. É uma cachorra fofinha, muito agitada e adora fazer festa. E fica toda hora comigo. Eu adoro. E adoramos andar de bicicleta. Isso. Gosta. Que pique. Brincar de escolinha. É. Bingo. É. Eu gosto muito da minha amiga Júlia Beber e da minha amiga Juliana. Dança. E no shopping. Meninos gostam de futebol, carro, são coisas que eu não gosto. Eu gosto de maquiagem, eu gosto de shopping. Sair junta. Quando meu pai chega em casa, ele está sempre estressado assim, aí ele vai para o meu quarto. Aí eu fico tocando para ele, aí ele relaxa, aí me faz uns favores. Aí eu fico feliz. Bem. Eu gosto de jogar tênis, mas engraçado é quando o meu tio pede para eu jogar a bola e para um lugar e eu jogo para outro diferente. Eu estava na escola e minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha ganhado papel na Nanda no programa Esconderijo. E foi muita emoção. Fiquei super, super agitada. As minhas coisas estão muito comuns com a Nanda, que ela gosta de aventura, gosta de música, de dançar. E aí, meninos, meninos, a gente vai conversar o Esconderijo aqui no Discover Kids. E aí, meninos, 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 meninos. Obrigado.